Pessoal, mais um videozinho aqui de remoção de cera em piso de laminado Com o nosso removedor de ceras líquidas da Ceras 1000, tá vendo? Coloquei dentro desse frasquinho aqui, vai facilitar o despejar no piso, né? Vamos lá Espalhou ele bem no piso? Já faça rapidamente o estregão, já espalha ele bem uniforme Pra ele poder agir em toda a área Não joga todo o produto e demora pra espalhar Nesse caso, esse laminado aqui foi aplicado cera vermelha Por isso que tem essas manchas amareladas Na verdade não é uma mancha, né? É uma região onde o cachorro fez xixi E ele removeu a cera vermelha Aparecendo o piso amarelado aqui embaixo Bom, já espalhei tudo o produto Como vocês podem ver, também dá mancha que eu disse ali, ó Que é justamente a cor original do piso, né? Conforme o produto vai agindo mais um pouquinho Daqui a pouco eu vou jogar água no piso Quando eu jogar água ele vai destacar a cera Mas, ó, se eu começar a esfregar somente com o removedor Já dá pra ver o resultado, ó Só com o removedor Só que o que acontece? Se eu esfregar só com o removedor Como ele está agindo com a cera Ele vai virando uma meleca, um grunde Ele vai dissolvendo o filme da cera Quando eu jogo a água Ele dissolve esse filme da cera Que já está com o removedor também Mas, ó lá, vai saindo tudo Tá vendo? E se eu não jogar água também Vai ficar bem difícil a remoção Pra depois eu conseguir tirar essa área Com o auxílio do regador Eu vou encher ele de água E vou despejar sobre o piso Eu vou pegar aqui na a água E se eu pegar aqui na água E se eu fazer por aí? Não, tá? Joguei a água sobre o piso E agora eu só vou com o esfregão Para não sair, fácil Como vocês podem ver Quando eu jogo a água Ele dissolve o fio da cera Então fica mais fácil a remoção De forma que eu consiga passar no bolo E eu consiga remover Toda a região Tá vendo? Aí aqui Tá vendo? Essa região Eu fiz aí Deu o que? 3 minutos e 40 segundos De vídeo Tá vendo? Já consegui fazer toda essa remoção Agora eu vou fazer toda essa área aqui Ó as marcas do piso Esses quatro já estão com produto Eu deixei ele agindo mais tempo Depois eu só vou jogar água aí E gente, é o seguinte Toma cuidado que esse produto Ele escorrega muito Tá vendo? As marcas lá Quando eu esfregar Vai sair tudo Ok? É isso aí Quem gostou Deixa um comentário Corte aí a nossa página Obrigado Obrigado